Gente, nos últimos dias choveu aqui em Três Lagoas e vocês perceberam que a Lagoa Maior voltou a registrar um aumento de macrófitas? Pois é, gente, mas essa quantidade de macrófitas, elas podem prejudicar o ecossistema, pode prejudicar a Lagoa Maior, viu? O Israel Spindler preparou uma reportagem pra gente falando sobre esse assunto. Quem tem visitado um dos principais cartões postais da cidade notou essas plantinhas aquáticas em toda a margem da Lagoa Maior. Elas são as macrófitas, plantas que vivem em brejos, lagoas, rios e ambientes verdadeiramente aquáticos. Segundo o biólogo Fernando Alves Ferreira, especialista e pesquisador em macrófita do Instituto Senai, o excesso dessas plantas podem trazer prejuízo à saúde pública. Então aqui ainda não está numa situação de desequilíbrio, as plantas co-ocorrem, mas caso permaneçam, como é uma área de visitação pública, nós temos doenças de veiculação hídrica, né? Muitos pernilongos, tabanídeos, que são as mutucas, os próprios aedes, então é recomendado que seja feito um manejo mecânico de mínimo impacto, onde você retira. As macrófitas são plantas aquáticas nativas deste meio ambiente, mas é preciso que haja um estudo para que não tenha o desequilíbrio, principalmente porque essas plantas acumulam larva de mosquitos e nós estamos vivendo aí um surto da dengue. Do alto é possível ver que essas plantas estão espalhadas por toda a lagoa. O biólogo do Instituto Biomassa do Senai recomenda à prefeitura que haja um remanejamento e um estudo sobre essas plantas, a fim de se preservar o meio ambiente natural deste ecossistema. A gente, o Instituto Senai de Biomassa aqui de Três Lagoas, utilizamos essas plantas para várias finalidades, que são a parte do bioóleo, o biocombustível green diesel e outros derivados. Nós estamos fazendo óleo, etanol, segunda geração, estamos fazendo briquetes, estamos fazendo carvão ativado, então tem várias funções que essas plantas podem ser trabalhadas. Inclusive aqui para a prefeitura, como é uma área da prefeitura e também em conjunto com o balneário, pode se transformar essas plantas para substratos, para viveiros. A gente faz uma compostagem desse material, ou entra para humus, ou entra mesmo para a proteção dos tubetes na parte do reflorestamento aqui da cidade. Então é recomendado um pequeno manejo de mínimo impacto aqui nessas áreas da lagoa. E outra coisa, essas plantas são refúgio de biodiversidade, a gente vê várias aves aquáticas aqui associadas a elas, por isso que não pode e nem deve retirar todas essas plantas, porque é refúgio para levínio, então tem todo um abrigo aqui responsável associado a essas macrófitas.